Amém, Senhor! Agora é Jesus! Aleluia! Amém! 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 Nós comemos a palavra ao Senhor e a tesoura no nosso coração. Vamos falar ao Senhor que essa é a nossa experiência, meus irmãos. O Espírito e a esposa dizem bem. É o nosso clamor, porque o mundo aqui não serve para nós. O nosso lugar não é aqui, o nosso descanso é na eternidade.